Meninas que sabem, Alfredo Assumpção e Antônio Peçanha. Vamos dar um chãozinho ali pra gente. Elas são como flores De terra e rara beleza Adornando a fragilidade própria De meninas que querem virar mulher Em arte e leveza São fáceis de colher Porém, difíceis de guardar Indefinido é o destino De quem Se aventurar Até elas no coração Frágil o vaso quebrará O nu que elas têm É a última obra da natureza Com medo De errar Depois delas Ela Tímida Nunca mais Criará Sairá de cena Em sutileza Ai daquele Que por qualquer delas Se apaixonar Pobre moço Se por qualquer delas Se encantar São fáceis de colher Porém, difíceis de guardar Indefinido é o destino Indefinido é o destino De quem Se aventurar A pelas No coração Frágil o vaso quebrará O coração é vaso simples Haverá de quebrar Tal beleza Requer sutileza Requer sutileza Até para admirar Que as meninas de ouro A gemas se dê Feliz Do jardineiro Que com amor Escolherem Algo que colher As flores e as Deixar-se serem Sem ousadia De ter Só provar E elas Fazerem A natureza Em arte E leveza Sairá de cena Em sutileza Em sutileza A natureza Em arte E leveza Sairá de cena Em sutileza Em arte E leveza Sairá de cena Em sutileza É o destino É o destino De quem Se aventurar Até lá No coração No coração No coração Frágil o vaso Quebrará O coração É frágil É frágil o vaso E quebrará O coração Tão frágil É frágil o vaso E quebrará O coração É frágil o vaso É frágil o vaso E quebrará É frágil o vaso Meninas do Apavirada Por São Dori